A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Aplausos 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 Eu vi, eu vi, eu chuvei Eu vi, eu vi, eu vi 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 Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi 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 Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi 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 Eu vi Eu vi, 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 eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, 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 eu vi Tchau, tchau. 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 Obrigado. Essa é pra você, Dani. Obrigado.